Rolo santo de papel, que nem um lado de águas parada Como parede, forma de trono do lado, peso e metal de love Em volta dos braços, osso escolar conectado, ombro partilha De porta lhe é dentes, cone preenchido, satélite terrestre Eu sumi do mar, abri no mar, pra Israel passar em seca Que nem um raio pra cima, constelação Tela e surfice, joystick, tela e chapéu de forma Coisinha, metal, mamilho, numa caixa, brasa de fogo Espada, pessoa, constelação, vestes de vários Ponto de quadrado, pessoas de lado, cabeça pra trás E de casa, trono de sofá, coisinha, de amarrar boca Espaço na cabeça, coração entrando na curva do olho Abreto de mar, ajoelhado de pessoas Tela e folha, coração de gota de água na boca Sapato e vista, pequeno engrossado Um baixo de coco Colocar joias de colar, de pescoço de joia e ouro Espaço profundo, corpo magro e fraco Olho santo de papel, que nem um lado de águas Parado como parede, forma de trono do lado Peso em metal, de love em volta dos braços Ossos colar conectado, o ombro e partilha de porta e dentes Cone preenchido, satélite terrestre Eu subi do mar, abrindo o mar pra Israel passar em seco Que nem um raio pra cima, constelação Relógio de colar, despertador, casa em coração E risco, que nem anel de planeta Avrax Subida, descida, papéis de pintura e com tinta Abre, CRT, monitor com caixa de som Encaixada, peçonho, pé fino na árvore metade Paradas e descidas de água Minha mão Candelabra, esqueleto, colar de pescoço Camisa de tona na página Parada de água e espuma Por dentro de instrumento Metal, camisa, faltando Espada, satélite e rolo Estrada de carrinho Pequeno elétrico, só de um Anjo, espada, no meio do torço Vai caber a espada Rolo, salto de papel, que nem um lado de água Esparado como parede, forma de trono do lado Peso em metal, de love em volta dos braços Os ossos, colar, conectado ao ombro Partilha de porta É dentes, folhe preenchido Satélite pro resto Eu subi do mar, abri no mar Pra Israel passar em seco Que nem um raio pra cima Constelação Pessoas de seta pro canto de tela Com espada dentro de si Brinquedo de mandar Forma de pino Metal aberto de costelas Cabeça grande com coisa De amarrar cabelos da rainha Coração de avião Constelação na porrada Rabo de frieza Coisas de querer brigar Mas não rasga Dois ponta de mesa Que nem fechado de dois dedos Calibre pro chão Barra de olho de trono Estreando constelação Sem cachoeira no tono de Jesus Querem um bico erado E descanso de braço Rolo santo de papéis Que nem um lado de águas Parado como parede Forma de trono do lado Peso em metal De lava em volta dos braços Osso escolar conectado Ombro partilha De porta é dentes Cone é preenchido Satélite terrestre Eu subi do mar Abrindo o mar Pra Israel passar em seco Que nem um raio pra cima Constelação E aí Ô Obrigado.